Olá gente, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês hoje já é 5 e 26 da manhã o menino veio para comprar peixe, quando eu comecei a vender os peixes já está com 5 meses, hoje é quanto do mês? 15, 5 e meio hoje é dia 15 de setembro e completou 5 meses e 15 dias aí já está bom de pegar, eu já estou pescando já ele, que já vou colocando outro quando eu terminar aqui, já tem os peixes pequenos, eu vou comprar mais para a gente começar de novo a nossa segunda safra é isso aí, não pode parar não pode parar não, eu vou me ajudar para pegar esse peixe, que é mais fácil, é só levantar desamar aqui, isso aí e botei essa pata já aqui em cima porque hoje é pouquinho, ele vai levar ele vai levar só 25 quilos, né? 25 quilos é o negócio mais eu acho que é mais fácil de pegar ligeiro, né? não, só lá lá? sim ele vem para cá, é? é fazer ele levantando lá aqui, vem para aqui, assim aqui, para ficar de certo aqui, né? levantar para aqui você levantar um pouquinho, já está bom aí, já está bom eu acho que já tem um bocado, então cuidado aqui eu vou contando, o peixe ele está todo por igual vai soltar aqui dentro não está dentro do saco logo não dentro do saco? é, o peixe melhor aí tem peixe grande, esse peixe está meio desigual, não é, Jardim? tá, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores os maiores, os maiores os maiores, os maiores os maiores, os maiores os maiores os maiores os maiores dois 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 três 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 o menor, né? um sete oito nove dois e assim é bem demais bota aí bota aí ó deixe eles ali, olha bota aí pode jogar ali tem coisa aqui, nove foi, e dez nove nove vinte e cinco vinte e cinco vinte e cinco chato lá que eu só vou chato o meu eu vou chato, vou chato, vou chato, para ficar desigual vou botar aqui dali minha pequenininha sim acho que é quatro E ela só quer vender em novembro. É que a gente é de quilo, quanto é de quilo? Tem que vender logo, para ver mais hoje. Tem que vender logo, para poder ficar logo no lugar. Está pausado? Está. Dá uma levantada de novo. Quantos peixes foram? 55, não foi? 55. Pesa para mim, para ajudar a 55 peixes. Agora é a hora da pesada. Vamos pesar 55 peixes. Esse peixe meu não estava ali. Ele é para estar capaz de 50. O que é para ver? 23 e 23 quilos. Falta 2 quilos só, não é? 23 e meio. 23, não saiu a mil quilos não, o meu peixe. Esse aqui. Não foi? Não, a mil quilos não. A mil quilos era 50 peixes, dava 25. É. Aí foi 55, mas ia ser 60 peixes, não é, Raul? É. Essa é a 300? É. É? É? É. Essa é quase 50 o quê, né? É, mais ou menos 450, né? Mais ou menos 450 gramas? E é? Essa é a 450 gramas, pela aí. Essa aqui, né? Poxa, agora não levanta não, não foi? Aí, para poderá, aí, tem 20 gramas. E o que não ficou acertando, tá, tá, jogando agora aqui? Uma vinha legal. Vinha agora? Olha. Aí, tá faltando o quê? Olha, aquele grandão aí, Peds. Pega, deixa aí. Um. Olha pra aqui. Cinco, cinco maiores dá. Dois filhos. Não é? Um. Isso é grande, né? É. Dois. Olha. Dois. Ai, tá difícil de ir embora, não, essa. Dois. Olha aí, pai. Olha aí. Dois. Três. Quatro. Cinco, né? Se faltar um pouquinho, vai dar um pouco. Tá aí, vai ver agora. Sessenta pra vir, vai dar? Vai botar aqui mais. Balançozinha eletrônica, tem até 50 quilos, ela. É. É boa, né? Eita, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e setenta. Vinte e cinco. Vinte e cinco, vinte e setenta reais, né? Vinte e cinco quilos. Tá vendo, minha gente? A pescaria ligeira, né? E esse aqui, eu vou soltar lá. Esse aqui. Tem, tem que tomar aqui, esse. Tem que levar aí. Levanta aí. É, fez aí, tá vendo, só pra ele mesmo, né? Epa! Devagarzinho, hein, pula. A gente já fica ficando botando aqui dali, né? Deixa eu jogar aqui pra encerrar. É. De certa vida, eu vou comprar nesse tipo aí, né? Caixa de mil quilos, é, acho que é o... Eu vou estar melhor de vender com mil quilos. Até que o pessoal comprar é melhor. Nesse que pega dois, dois é um quilos, né? Do jeito que tá aqui, né? Sim, do jeito que tá aí. Do jeito que tá nessa posição, de quase mil quilos, né, Zaldo? É. É pra pessoa que vai comprar lá, na feira, Aí, dois peixes. Às vezes, dois mais pequenos botam três. Dá um fio, né? É, porque tem muita gente que não gosta de peixão grande, não. Acho melhor são dois. Porque o peixe grande, é só fica por uma pessoa, né? Porque dois dá pra duas pessoas, né? Ó, Mestre, isso aqui foi a pescadinha de hoje, de manhã. Agora já cinco. Cinco... É... Cinco e quarenta da manhã. Cinco e quarenta da manhã, né? Viemos, foi ligeirinho. Já peguemos o peixe. Vou soltar agora, aqui pra descer, pra amanhã. É, tu vem com ando agora? Amanhã. Tu vem com ando novo, né? Não vende peixe com vontade, não vende? Pois, Adana, ele vende quinta, sexta e domingo, né? Quinta e sexta e domingo. Aí, vou vender esse peixe, porque... Vende quarta também, porque você já gostou de forma de pôr. Vende quarta, quase semana toda ele vende. Vai faltar só a segunda e terça, quer dizer. Mas, foi bom. Foi mesmo a pescaria. A pescaria. A pescaria é ligeirinho. Vou baixar aqui agora. Pra aí. Aqui é ligeiro. Você vai fazer isso, ó. Aí, depois, eu vou levar ele pra lá, lá pro outro lado. Um... Um... Um viveiro, porque eu levando pra lá. Eu vou... Tirar aqui é o resto, né? Tirar e vou conferir se tem algum buraco pra ajeitar, pra colocar o outro. Né, Ronaldo? Tem que conferir. E vou também botar outra tela, porque tá perdendo muita ração. O pessoal tá falando e tá. Eu vou botar aquela poeirinha aqui no arredor, né? Que não botou naquilo de lá. Já tá lá. E já vou colocar os outros peixes nele. Já tem ali, já tem ali uns peixes. Não sei quanto. Eu comprei mil, mas... Morrendo foi uns. Aí eu acho que tem... Tem mais... Tive até uns 400 ali. Aí vou... Vamos contar, né? Pra ver. Se tiver mais, é melhor. Pra gente saber que outros tem, né? Né, Ronaldo? É. Aí... E... Pra semana, se Deus quiser, eu tô viajando. Eu, Marcelo, disse que vai mais um mineral, né? Pra gente trazer mais qualidade de peixe nele pra soltar na lagoa. Já... Todo mundo já tá sabendo que vamos botar mais outros tipos. Se a gente encontrar o camarão, Marcelo disse que ele vai botar o camarão também. Camarão, né? É. Pra gente soltar na lagoa. É. Camarão que cresce muito, né? É. E trazemos outras variedades. Muito bem. Pois vamos cuidar e o viagem. Ó, esse é o gato de heraldo, né? Não pode ver um peixe. É, é o gato de heraldo, mas ele pode ver um peixe pequeno. O peixe grande. Ele funciona na vontade. É. E agora... Pra casa, né? Fazer... As outras atividades. Né? É. Esse é o peixe da senha, ó. Eles não estão bombindo hoje. Entende? Que deu uma falta de energia. Vamos ver onde é o defeito. Lá pra baixo, pra mandar o pessoal vindo. Pra vim consertar. Mais rápido. E é isso, meu irmão. Peço carinho dele, dele. Foi ligeiro. Vai falar, porque é um negócio bom agora? Diga. É a hora da verdade, né? Olha. Ele já pagou o que ele pega e paga logo na hora. Mas não precisa não, porque aí é tudo de confiança. É tudo de gente que a gente conhece, gente daqui. E... Mas ele já paga melhor ainda. É. Mas sempre eles podem comprar os peixeiros. E ele vem e já traz o peixe. O peixe não. O dinheiro, velho. É tudo de confiança. Ele pegou e pagou, sabe? Pegou e pagou. Aí o cara fica mais alegre, né? Não, não. Eu fico olhando 50 anos aqui o dinheirinho. Pois é isso, meu irmão. Mas foi bom. E tá... Aí amanhã de manhãzinha ele veio para a gente pegar o resto ali. E depois começar nos outros postos de ano, né? E vamos ver se a gente tirou essa safra para a gente colocar outra. Porque já com medo demais, meu irmão. E a gente veio logo o lucro. E ele já tá bom. Valeu. Fica com Deus e até o próximo vídeo, meu irmão. Se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Tchau.